e e cavalheiros uma boa noite estamos de volta com esse jogando com o mendigo a gente tá jogando um outro bicho eu já desisti de tentar ensinar vocês a jogar porque os tutorial estão ficando um pior que o outro é que aquele detonado miserável tá bem melhor porque ele é cortado é bem editado e coisa e tal mas o melhor que eu tô podendo fazer no momento é isso me desculpem cavalheiros tem que começar pedindo desculpa pelo vídeo ser tão ruim mas vamos só jogando aí de repente vocês aprendem uma coisinha nova uma besteira assim de repente vamos lá cabrinhos vamos para 9 a área 9 que são as minas e os inimigos estão mais forte né a cor tá diferente estão defendendo estão com ferramenta nova a gente não para para enfrentar qualquer um a gente só para quando for necessário que a barreira a barreira é que você pode estar se perguntando pô a barreira tá fechada e não tem inimigo a primeira vez que isso acontece nessa indústria vital aí começa a sair uma lacraia aí coisa e tal né mas aí os inimigos né voado onde é que estão deixa eu mostrar cavalheiros é que a gente usa o harambe e os miserávelzinho estão escondido agora não antes você né era fácil de achar então atrás dessas pedras eu tenho duas né eu já vou abrir nas duas para ser mais rápido pegar pedra jogar pedra joga tome aí já vai saindo dali vamos lá matar o bicho a fraqueza desse bicho é justamente isso eu falei que tem aquela parada de elementos no jogo meio que tem alguns inimigos tem fraqueza certos elementos aí a gente já tem um gelo é ser bichinho são fraqueza eles no cheiro tá um dano mais mais legal né pega lá isso aí já era pode correr não vamos não vamos correr vamos sugar o bicho falhou é homem é sugar o miserávelzinho e o outro já vai sair já já vamos usar uma dívida de novo e matar porque o outro bicho tá com vergonha vamos separando o bicho no mundo ali vem e para que ele da outra parede saiu né adi eu desci opa aí temos os dados da lacraia que tem uma quantidade certa de inimigo que pode aparecer na tela para o videogame não excluir né aí você tem que o bicho que trabalha que tá brilhando vai vai aparecer quando a gente matar mais alguém não é possível que esses cara quando o cara tá gravando acontece tudo tudo né quando é para ser mal gravado é deitado é bom que o cara pode pode cortar a porta de e sentar chibata no que miserável até ele aparecer apareça meu amigo que timidez é essa e olha ele aí ele vai sair tomando a baforada de gelo dele para ele ficar esperto e a força meu garotinho possível que ele tenha sobrevivido a porta e sim lá para essa foda para ver se muro se dividiu em dor não é possível que esteja viva ainda pronto vamos vamos indo vamos indo não perdão não percamos tempo aqui com não se misturem com essa gentalha a gente já vai de harambe seria interessante o lobo nessa parte que são os acho que são aqueles bicho com chifre lá mesmo os boar não é o nome do bicho é os javalis isso aí mesmo mas miserável esqueceu português assisti com a legendada babaca me desculpe cavaleza lá dá só o gelo aqui a gente já virou um novo país ou esse aqui mais rápido e o lobo é mais rápido e também mas também bicho congelado em um picolézinho de javali pula a gente tem um elevador já estressei o quanto eu tenho raiva dessa parte e as bestas não conseguem operar o elevador o poder de cada besta né o lobo tem a sarda sônica o lobo pula alto o harambe congela águia voa o tritão nada e o look ele opera elevador para dizer né que tem suas utilidades e cada transformação com sua coisa e o look tem o o melhor poder que é justamente operar elevadores se você tiver perdido da mina tá vendo vai seguindo esse caminho aqui não tem como se perder não se trancarem o lugar é só você voltar e temos topeiras o que eu uso para ir pegando aquela topeira já mas eu já fiz errado era você vim de garuda né você vai atacando para não deixar ela entrar de volta na água deixa eu ver se vai dar certo o certo eu já ter vim de somado mas eu perdi meu tempo falando uma piada em besta você vem assim ó para não deixar ela não deixa o bicho coisar agora não agora não teve outra vai conseguir antes dele sair eu tô fazendo meus speedruns você já vai de garuda e matava ele antes de descer aí deu certo eu achei de pena tá vendo como é bem feito cavaleiro os joelhinhos pronto matou simples assim essas topeiras elas tem essa safadeza né elas elas entram para debaixo da terra demora 10 anos para passar a topeira que você quer e o lado certo é esse esteiro aqui e tá vendo ó eles não vão deixar você passar você tem duas dois jeitos de passar daqui você pode usar tanto a garuda quanto quanto o harambe e o harambe você usar pedra né para matar os carinha de longe você tentar usar qualquer outra coisa para poder coisar e a garuda também agora eu passo até voando tipo tá vendo as perna do bom chega lá você pode voando que a teia dos caras não chega aqui que teia cara essa cuspida essa água esta parada é só para topar a radiação que vocês sabem lá vem chefe e lá tem dados bem ali mas vocês já sabem nossa rotina de voltar para pegar depois eu vou ensinar bem direitinho em um vídeo separado onde é que pega tudo vai que cola em cavaleiro já escutei isso bem que eu vou a gente fazer outro vídeo deixa eu salvar para cá temos dois espaços agora né que garantir a garantir foi no tempo que chegou site se morrer e o vídeo errado e agora vem um chefe bem babaca é o famoso peixe bola gato um bicho escroto a gente vai finalmente usar o tritão de novo né tava com o tempo em que a gente não não vinha para debaixo d'água e é uma luta bem difícil eu devia ensinar na estratégia já mas como vocês sabem não tem estratégia é movimentar e atacar ficar parado não não dá não é para rimar já vamos nós a luta já começa já começa apertando quadrado lá na fé esse é o peixe bola gato a cara de safado desse bicho é o chefe mais arrumado que tem você pode estar de ganhando a morto em 0 segundos esse bicho é muito safado você vai seguindo ele assim na cauda dele o ataque dele é teleguiado esse trovão lá especial para seguir o tritão pessoal que covarde vai lá clicar na voz aqui quadrado sempre quadrado sempre que é uma coisa vai seguindo o bicho sempre seguindo sempre seguindo e atacando tem que ser bem rápido vai vai seguindo o rabinho dele esse jogo tem essa coisinha de bater sempre na bundinha vai seguindo o rabo destino miserável sem tocar ele é uma aquelas parada elétrica que eu não sou o único bicho que tendo mais que eu conheço é peixe mas esse é o peixe bola gato é em guia elétrica se não me engano vai atacando na bundinha boa porra isso é miserável nunca parado tá vendo quando quando vem atacando essas coisinhas eu acho que você não tiver parado você já aproveita para ir fora pela direita correndo assim para ir desviando vai pegando a vida que qualquer vida é boa deixa especial no jeitinho só para garantir quando ele vinha se jogar em você tipo assim você já vai mandando especial de errado droga ela é encher a recebe de pegar e matar essas horas você só tem especial assim se tivesse soltado um pouco quanto já não tinha tomado aquele dano mais o que eu tenho essa luta tensa o bicho mais desgraçado que tem um dos e também você tá vendo tem hora que ele te pega aquele que mata cara eu podia tá com a hp cheia aqui se ele te pegar ali do chão ele fala o que ele quer o bicho é safado demais bem chato ele desviar desse é tanto que eu não desviei de nenhum até agora e não 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 tá com pouca vida eu sempre termina assim ele com pouca vida eu com pouca vida e quem matar primeiro quem matar primeiro mata aí seu miserável até em pote já deu às vezes matei de matar o bicho a estratégia é essa coisa me desculpa e não tem uma técnica melhor para ensinar matar mas é girando e atacando sempre no rabo quando ele chegar nessa segunda barra de vida dele aí ele faz essa safadeza né ele deu esse genoma de aprendizado o lar que a gente usa para destruir sair mas não tem como colocar com tritão né tem que tem que sair sai coloca o genoma de aprendizado no tritão a parada debaixo d'água é o poder de carregar né o carregamento das profundezas o nome do ataque eu tô vendo tanta coisa bem feita nesse jogo agora que eu tô prestando atenção tô com o olho atento o cara passa vinte anos jogando no jogo e não vê mas quando o look sai da água ele sai ele sai pingando né o detalhezinho tão besta que o cara deixou de ver e tá vendo agora qualidade cavalo eles é para dizer a gente tá gravando o desgraçamento aí mas tá gravando numa qualidade que dá pra ver agora né não é aquele quadradinho cheio vamos lá colocamos o genoma de aprendizado no bicho né aí você segura o quadrado ele sopa esse esse Shin Hadouken é o Hadouken carregado do bicho é um ataquezinho mais forte ele pega grupo de inimigo interessante quando tiver uma parte que que seja debaixo d'água com com o tritão e você usa o botão de quadrado para carregar o tiro e usar bolha carregada vamos chamar de bolha carregada que é melhor aprendemos agora né que o ataque é bolha vamos lá aqui o que a gente usa não é a garuda ao contrário do que pensam a garuda é para voar mas eu gosto do lobo aqui ó você tá vendo esses mocegos você usar a garuda usa o furacão é bom mas sabe o que é melhor? você usar o uivo aquele uivo que a gente comprou eu comecei na campanha bro 1,2,3,4 é porque não pegou a gente espera pegar aí pegou um todinho espera eles virem de cara aí você é só porque eu tô gravando cara eu faço isso aqui tão fácil às vezes vamos lá cavaleiro esse carro opa aí derrubou os miseráveis todinho que você pega a garuda é muito bom também deixa eu pegar isso aqui com o lobo já né deixa eu mostrar como é com a garuda vai morrer um cara que eu não tava nem batendo 1,2,3,4 rapaz cavaleiros me desculpem não está dando certo nada vamos de garuda mas no tempo que eu faço o speedrun eu faço isso você chega aqui bem rápido quando tiver os 3 no centro você dá o uivo já caiu os 3 bichos e você mata porque deu errado dessa vez mas eu vou mostrar é bom que eu mostre os 2 mostro como é com a garuda porque eu adoro até assim é só atacar é só atacar ô droga vai você ataca o bicho até juntar o furacão né você já desceu um pra lá como não vai morrer tão fácil você usa o furacão em cima do bicho se ele sair vivo ele é um miserável ele fez com fugir pronto simples assim cavalinho você pode ter passado essa vergonha eu acho interessante essa arte de gravar e de fazer live stream que o cara está gravando você joga o jogo normal para si mas quando você está gravando é muito difícil acontecer o que você quer do jeito que você quer a gente já vem dando uma sorte já algumas sortes na luta contra aquela galinha babaca de macumba já dropou muitas vidas não é sempre que você vê daquele tanto de vida morcego mate esse lugar é cheio de morcego né rapaz de repente tem um um chefe que é um morcego não sei tem muito morcego para cá vamos voando você mata o bicho para poder tipo ia estar ia estar travado esse lugar se não me engano né você matava os bichos para coisar e lá vem pedra e lá vem pedra e como é que a gente faz isso aqui a gente usa o lobo que é mais rápido ou o look que não gosta da radiação né vamos com o look bem devagarzinho porque tem essas paradas aqui tem esses lugares para você ir bem devagarzinho deixando o jeito certo das coisas eu jogo tão errado eu ia com o lobo na vela e você passa tomando pedrada e vai que é tua mas é melhor ir sem tomar dano assim vai bem devagarinho quando tiver oportunidade oportuna de se oportunizar de passar você vai lá e passa aqui não dá tempo daqui a gente já vai de globo porque o look de pele não chega lá espero a pedra passar aqui nesse terceiro e aí e corre mesmo que a pedra venha ali também você vem pelo cantinho e desvia eu sempre faço assim eu ensinei o jeito errado de novo deve ter o jeito certo vem aqui nessa parte onde diz que parece ter água caindo do teto ele podia ter dito que é uma cachoeira mas tem água realmente caindo do teto é o lugar certo e é pra cá e lá vamos nós a gente voa junto com a cachoeira olha o tornado da gestruda que levanta pedra tendo pedra no do gol não é um tornado impressionante mas a gente usa o lobo aqui que é melhor esses tritãozinhos cara são tão legalzinhos né tipo eu acho eles mais legal do que o tritão que o cara usa eles são fraque eles são pequenininhos mas olha essa paradinha que eles tem nas costas essas escamas deles eu acho eles mais legalzinhos o tritão que a gente usa é meio feio rapaz vamos lá abrir o lugar não sempre tipo se o cara parar pra repetir e falar a mesma coisa né tipo você mata o bicho até até abrir a área mas é sempre assim vamos lá eu vou só lá em dois espaços dessa vez porque se der errado não é carlos eu só dou o loading daqui eu também edito o vídeo tipo vocês veem um corte aí é porque eu acabo de morrer com o miserável o chefe é meio babaca a gente vai enfrentar um chefe agora vocês lembram que aqui tá cheio de moceguinho já pensou se um daquele moceguinho tivesse pego alguma transformação né o que é que teria acontecido bem teria acontecido isso aí olha lá é o gabiru alado vocês sabem o que é um gabiru é um rato voador é um gabiru alado é um rato voador que pega fogo bicho vamos lá vocês tão vendo que o HP do bicho tá verde ali né quer dizer que a luta não vai ser pequena não velho vai ser uma luta meio desgraçada os normais que tem uma amarela ou vermelha são umas 5 barracadas hein esse miserável tem uma verde ele deve ter nada menos do que umas 20 vamos lá ô miserável exagerado a gente começa com a Gertruda é um tutorial de qualidade pra vocês a gente começa dando voltas com a Gertruda fica 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 na base de atacar espera ele fica nas costas dele espera ele coisar assim que ele atacar as costas ele dá meio que uma levantada deixa eu mostrar olha lá bem aqui ele levantou assim que ele levantar você começa a atacar faz isso aí eita não não fique parada não que fogo é não é interessante você tomar uma baforada de fogo na cara costas deitou pronto simples assim o negócio é acertar né Gertruda minha velha comecei a acertar um ataque aí ou outro lá seu gabiru as costas isso meu garoto quando a primeira barra acabar ele vai ele vai cair no chão o tempo que ele cai no chão é o tempo é o tempo que ele vai ele vai voltar para levantar né o tempo que ele está voltando para levantar pela parede que ele não vem voando não ele vai ele vai escalar é um árbitro ele é pesado ele não voa direito pronto esse é o tempo que a gente usa para pegar a radiação desses miseráveis espera que ele está no chão aproveitar que ele acabou temos até dados aqui não vou pegar não deixei não vou pegar não que eu já errei tome pegar uns bichinhos aqui já já começa a descer fogo do céu aí quanto topou a gente sobe de novo a barra dele está amarela é a segunda a primeira que a gente tirou já vamos tirar a segunda estratégia a mesma coisa só que agora ele deve estar mais agressivo está atacando uma frequência maior só que a gente não muda a estratégia não mudou foi ele eita está mais miserável de coisar mas ele está tomando mais dano também na cara você está vendo a baforada que não é interessante de se tomar vamos lá seu gabiru alado apenas chimio eu estou com pressa eu estou atacando logo a cara do bicho mas não 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 sejam atinhados não não sejam precipitados sejam inteligentes sejam o contrário de mim que sou burro estou com pressa mas olha lá a segunda barra acabou você vai na segurança mesmo você vai tranquilo você não vai afobado não porque se você for afobado ele acaba com a tua raça aí ele está no chão agora o interessante é você virar o lobo você vira o lobo para fugir o gabiru vai recuperar um gás aí ele vai pegar um ar ele está meio furioso quando tiver vermelho assim pronto aí você foge circulando tá entendendo é só fazer certo é porque eu tomei zureta ela pega na vida pronto não ataque ainda espera ele cansar é tipo a estratégia do rato vocês lembram daquele rato o rato sujo espera ele cansar correndo atrás de você é um rato voador pronto assim que ele cansar assarrada ataque espera ele juntar juntou correu volta ele repete assim correndo pelo lado o tempo que ele dá a volta é muito tempo e você aproveita para se posicionar melhorzinho sempre corre em círculo que é melhor pegando vida ele vai matando o bichinho é bom que quem mata ele você não precisa se preocupar sarrada estou ensinando errado é melhor você usar sarrada para sair tem vezes que você está no meio do combo ele não vai deixar você tomar porrada você sair na sarrada você sai mais rápido e invulnerável estou ensinando vocês errado me desculpem cavaleiros a gente faz o jeito certo agora espera ele acabar essa pilantragem dele pronto você quiser dar mais dano é mais interessante mas eu dei nenhuma nem outra eu não dei entrada e saída opa mas agora que ele vem deu dano e fugir opa quase que eu saio sem tomar dano nenhum estou dando muita sorte os caras não estão vendo o dívida que estão droppando ainda bem opa lá vem sai do meio acabe ele está muito estressado o cara se acalme meu amigo você não quer morrer não está uma empurrada na cara ela vai saindo eu fiz errado retira o que dei esse cavaleiros dei de entrada para matar o miserável mais rápido para ele largar de ser babaca você entra na sarrada sônica e nem se preocupe com o depois dá para sair no pulo se estiver no meio do combo você dá o pulo aí pronto se preocupe não que o bicho tem mais vida o bicho é igual o freezer ele só morre daqui a 10 anos ele vai pegar fogo apertou número 1 liga ele sai pegando fogo e a gente muda a estratégia novamente cada um com uso a gente vai de mendigo agora a gente vai jogar pedra nele joga uma pedra joga vamos lá cara vocês estão vendo que dano absurdo é tomando dano você dá e você toma tome na fulsa espera ele voltar usa o botão de triângulo quando ele estiver mais longe quando ele estiver perto você usa o quadrado que o quadrado é mais para baixo as vezes sabe o que pega as vezes pega baforada também quando ele estiver bem debaixo assim bem baixo e vindo em cima de você aí tá vendo olha o tanto de dano a baforada de gelo pega porrada pega também não se preocupe não que o burro pega só que não é muito interessante você querer brigar com o bicho que está pegando fogo não só para garantir eita nós vamos lá a gente junta aqui uma pedra de gelo e joga uma pedra cara eu espero ele descer de novo a gente dá mão baforada aqui não vamos botar pedra de novo e tome pedra de novo errou miserável essa está garantida a gente ganhar a gente deu tanta sorte os carinhas estão trocando tanto hp o harabitran defesa muito boa mesmo que esteja tomando esse castigo todo é mim morrendo ao lado do caralho não conseguiu morrendo também agora que desceu ele deu uma descida né era pra ter usado a baforada droga 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 cara errou de novo pra cá peraí o que você tem cara que você está com esse comportamento esquisito você já virou um vídeo que eu botei no canal às vezes ele buga ele fica lá pra trás ele não dá nem pra lutar com ele é moda o bicho logo meu amigo oh gente dome você na pedra eu estava querendo matar o bicho na baforada mas ele ia me matar ainda ô miserável sua carinha tô fique frio aí pô que miserável cara ele acertou eu vou morrer pro gabiruá lá nessas alturas não tome pedra aí no quadrado tome e no buchinho e lá vai ele ele está pegando fogo ele percebeu agora que ele estava pegando fogo e está tentando apagar pronto acabou e aí a gente tem coisa nova vamos ver o que é e aí o cara sem frescura mesmo o cara enfia a mão em qualquer bicho e come mesmo lembrando do bread agora que ele sabe ele começou a lembrar agora onde é que você está indo eu não sou mais necessário aqui não tem motivo para eu ficar não acha que vai sair daqui vivo com esses chips de genome né não liga se você é um tipo quimera ou coisa ninguém me diz o que fazer aí ele vira o Tony o tigre a transformação do bicho é de tigre acho que já mostrou né tô enganado acho que já mostrou a transformação dele em algum momento do negócio a briga épica de lobo contra o tigre opa a gente tomou ali uma porrada uma não duas essa cicatriz que tem no peito ela não regenera esse tigre olha lá que massa esse efeito esse tigre ele tem tipo um germe nas unhas dele que quando ele corta alguma coisa e ainda por que foi que eles escolheram ele tem tipo um germe nas unhas que quando ele corta alguma coisa ela não tem cura não tem como curar nem regenerar o tecido aí a cicatriz fica não importa o que aí o cara tá com essa cicatriz bonitona aí pensa na cicatriz que eu acho massa no peito é por isso que todos os animais que você tem também tem a cicatriz e por falar em bestas animais a gente acaba de ganhar a melhor transformação do jogo é melhor não mas é a mais massa né é minha predileta é o é o minotauro minotauro tem especial de fogo a gente vai transformar daqui já porque já tem uso nele né aí como a barra já tá cheia aqui tem tem dinamite aí você usa o especial dele que é a baforada de fogo vai explodir o caminho e alá cabanitos o minotauro e os dados dele também aqui também vamos pegar dados do minotauro adquiridos deixe eu salvar a gente salva lá fora que é mais rápido né é melhor basta menos tempo vamos voltar para lá mas deixe eu lhe dizendo porque o minotauro é minha transformação predileta o minotauro é a besta tipo é uma besta que é metade homem metade touro né e tipo é por isso que ele é um minotauro ele é um homem que se transforma em touro aí ele é um minotauro por causa disso mas não para aí não é só um touro normal é um touro que solta fogo cara é um touro um touro de fogo que dá chifrada de fogo o bicho o bicho tem mil e uma coisas para cá para cá mesmo e não para só no fogo né ele é um minotauro que tem sangue tem muito ferro no sangue e quando ele esquenta ele vira ele vira completamente de ferro ele vira uma estátua de ferro vai ter algumas horas que a gente precisa usar ou seja o bicho tem defesa o bicho tem ataque o bicho é um minotauro e vira ferro para se defender né para atacar ataca com chifre e ataca com fogo a transformação que eu acho mais legal nesse jogo cara sem brincadeira acho mó da hora como é que você vai trabalhar algum dia numa empresa né cara de jogo e tem a ideia de transformar o cara no minotauro o cara pô minotauro legal mas é um minotauro de fogo que vira ferro o design é mó legal também né voltando da área de checkpoint e aí tem informação sobre o tigre ou sobre o tigre não sobre o dragão né a besta que o tigre quer finalmente o dragão está avaliável está disponível é o próximo tipo de chip genoma a próxima geração de chip genoma é a do dragão porque eles conseguiriam criar uma besta que nem existe né porque os outros são baseados de animais que existem mas eles conseguiriam criar uma uma besta mitológica mítica eles tiveram que usar energia para poder criar o negócio e está naquela parada lá mesmo vocês sabem o nome é tá na qual else aquelas paradas de energia é o gerador de energia do lugar tiveram que usar energia para poder criar a besta lendária né o dragão e fica salvo por aqui cavalheiros e eu vejo vocês daqui a um minutinho é o tempo que eu aperto o botão de parar o vídeo e de começar de novo e a gente já vai daqui obrigado por assistir como sempre e como sempre também até daqui a pouco e tchau tchau tchau